E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comboretti. Primeiramente, eu quero mandar abraços pelo carinho, pelas mensagens que nós temos recebido. Eu quero mandar um abraço especial para a Miriam Merlos de Maringá, Paraná. Quero mandar um abraço para a Elis Silva e para a Clauberta. Muito obrigado pelas mensagens, obrigado pelo carinho. Isso fortalece a cada dia mais o nosso canal, motivando para que nós possamos filmar mais vídeos, mais receitas. Isso é uma maravilha. Mas agora, vamos à nossa receita de hoje. Hoje, nós vamos fazer um acompanhamento, que é um quiabo frito. Amanhã, quando eu postar o próximo vídeo, ele vai estar acompanhando um delicioso torresmo de barriga empanado. Que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar o seu like, ativar o sininho, para receber aquelas notificações semanais, que é uma maravilha, que você vai estar nos ajudando. E também compartilhando os nossos vídeos, que é muito importante para a gente. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Então, vamos à nossa receita. Então, pessoal, para a nossa receita, nós vamos precisar aqui de 200 gramas de quiabo. Observem o quiabo, que nós já picamos ele ao meio, ó. Tirei as pontinhas dele dos dois lados e já piquei. Aqui eu vou estar usando um produto que é opcional, que é uma fumaça líquida, para dar um sabor defumado. Pimenta do reino moída. Alho em pó, que é uma maravilha, um sabor maravilhoso. Sal e banha para fritura. Só isso. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar alguns quiabos nessa outra travessa. E vamos começar a temperar. O que nós vamos fazer primeiro? Vamos colocar... Vamos passar a fumaça líquida. Ó. Ó. É só para dar um sabor de defumado. Ok? E ele também vai ajudar a impregnar nos nossos temperos. Ó. Pimenta do reino. A gosto. Agora vamos colocar o alho. Ó. Em pó. Em pó. Em pó. E agora, o sal. Ó. Só isso, pessoal. Viramos ele um pouquinho. Ó. Observem que nós não tiramos a semente do quiabo. Vamos passar mais um pouquinho aqui, ó. O grosseiramente. Ó. E vamos temperar com a sal. Ó. Agora, pessoal. Nós vamos acabar de temperar o restante dos quiabos. E voltamos fritando eles. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. A nossa frigideira já está ao fogo. Vamos colocar a banha agora, ó. São fios de banha, ó. Para fritarmos o nosso quiabo. Agora, nós vamos colocar os quiabos, ó. E aqui ele vai fritar sempre com a... Opa. Sempre com a... Com a parte da semente para baixo. Ok? E aqui nós vamos deixar dourando bem. Aí depois nós vamos virá-los. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. Observem. Olha aqui, olha. Já está ficando douradinho os nossos quiabos. Está vendo, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma salpicada neles, ó. Para ele ir fritando o outro lado. Está vendo? Olha aí. Olha aí, que maravilha. Já está quase pronto, pessoal. É uma receita rápida e saborosa. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Agora, essa receita nós vamos finalizá-la agora. E voltamos no próximo vídeo mostrando o resultado desse quiabo frito com torresmo empanado, que é uma maravilha. Ok? Muito obrigado. Mas antes de terminarmos, deixe seu like nos nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos. Aquele sininho é muito importante. Então ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.